Para começar a nossa conversa, o que não pode faltar em um briefing? O que não pode faltar em um briefing? Não pode faltar confiança, eu acho que transparência, acho que para a gente é muito importante estabelecer uma relação de confiança entre cliente e fornecedor, para que a gente possa receber todas as informações, porque tudo é importante, né, num briefing. Então, quando a gente recebe todas as informações, fica mais fácil da gente atender à expectativa do cliente. Então, acho que construir, criar essa relação de confiança é muito importante. Sim, nossa, super concordo. E várias coisas são importantes, né, quando a gente recebe um briefing, mas para você, o que é mais importante? O que é mais importante? Eu acho, e eu acho que você vai concordar comigo, amigo, eu acho que o budget, o budget é o ponto alto de um bom briefing. Então, quando a gente tem as informações de valores, né, a gente consegue entender a expectativa melhor do cliente, a gente consegue enviar um orçamento sem ficar indo e voltando várias vezes, né? Sim, super. Às vezes você envia uma proposta e aí recebe uma contraproposta e aquele vai e volta. Hoje em dia as pessoas, ninguém mais tem tempo para isso, né? A gente quer uma coisa rápida, uma coisa mais objetiva. Sim, e eu acho que o problema hoje, a gente tem um problema cultural, né? Não só hoje, na verdade, acho que já há muito tempo a gente enfrenta isso. O Brasil é um país que culturalmente as pessoas têm medo de ser passada para trás. E eu acho que não informar o budget entra muito nessa questão, né? Ai, não vou falar quanto que eu tenho para gastar, porque de repente ele vai me passar um orçamento que poderia não ser isso, poderia ser mais barato. Então, não sei, eu acredito que há muito essa desconfiança. E aí, por isso, né, budget entra totalmente em sinergia com a relação de confiança que você tem com o seu fornecedor. E muitas vezes a gente até fala com o nosso cliente, né? Me passa seu budget, porque às vezes eu não consigo nesse período, mas eu consigo te indicar uma outra data, a gente conversa e entra na relação que a gente falou de transparência e confiança. Então, assim, no final tudo tem muito a ver, né? Sim, com certeza. E é engraçado a gente falar de budget, porque também, quando começou a pandemia, essa situação atual que a gente está vivendo hoje, os eventos se pararam. A gente achou que tudo ia passar muito rápido, que a gente ia voltar a ter nossos eventos. Sim. Só que, infelizmente, as coisas não aconteceram, né? Como a gente previa. Só que todo mundo precisava voltar a fazer evento, né? Então, começou muitos eventos virtuais, muitos eventos online, o que que é, o que, quanto budget que eu vou precisar para esse evento, o que que eu preciso de informação para esse evento. Então, muitas empresas que faziam várias reuniões durante o ano, teve que mudar o formato de o dia para a noite para o formato online. Sim. E todo mundo acha, Adéia, que o formato online é mais simples, é mais barato. É mais barato, exatamente. Então, ai, não preciso passar muita informação, e não, muito pelo contrário. Então, assim, no mundo de hoje, né, fazer evento ficou mais difícil. A gente lida com o ao vivo de uma forma diferente de como a gente lidava com o ao vivo no presencial, né? No presencial, você tinha controle, né? Você não estava num estúdio de TV, você não estava com um monte de câmera virada para você, como a gente está agora, né, aqui gravando. E eu acho que tem essa questão, né, de que é mais complexo, e se vocês não passarem informações para a gente, nós não vamos construir um bom evento, seja online, seja presencial, para vocês. Deia, mas me conta, um case de evento realizado sem o briefing correto? Você quer um case de sucesso ou um desafiador, né? Porque tem vários aí... Tem, tem vários emocionantes, né? Sim, emocionante eu acho que é uma palavra mais adequada, né? É, que aí depois no final vira um sucesso, mas começa com emoção. Eu ia falar, vamos ter um pouquinho dos dois? Eu tenho até um, que eu vou compartilhar contigo, né? Que para a gente também foi uma novidade fazer mais eventos online, já que sou de hotel. E aconteceu com um cliente que faz vários eventos com a gente ao longo do ano, várias reuniões. E com a pandemia ele precisava voltar a fazer as reuniões. E entrou em contato com a gente, olha, agora o formato vai ser totalmente online. E aí, na época, eu e o pessoal da R1, né, que fica lá no hotel, aquela assessoria, porque é assim, né? Eu quero um evento online, mas como, quando, onde, porquê, o cliente não sabia, né? Era um negócio muito novo para ele também. Então, foi todo aquele processo, enfim, chegamos no dia do evento, tudo alinhado. Evento acontecendo, o palestrante resolve abrir para perguntas. E isso não estava alinhado. Então, não estava no briefing. Não estava no briefing que o palestrante iria abrir para perguntas. E aí, o pessoal lá na house... Enlouquecido. Enlouquecido. E não rolou, né? Porque assim, não estava preparado, foi aquela loucura. Então, depois ele brincou, o palestrante era super gente boa, deu uma descontraída, o primeiro evento, né, deles de volta. Mas foi um estresse, né? Foi um estressezinho. No começo não foi legal. O palestrante foi muito gente boa, conseguiu lidar com isso. Mas essas surpresinhas que podem ser evitadas, né? E aproveitando o seu gancho, Déia, você deu uma dica super importante. Mestre de cerimônia. Quando a gente tem uma pessoa ali, palestrante ou mestre de cerimônia, super descolada, que vai saber lidar bem aí com essa situação, fica mais fácil de se conduzir um evento. Mas falando aí de emoção, né, desafio, aconteceu com a gente também. A gente pegou aí um evento que no meio do evento o cliente chega pra gente e, ah, agora a gente vai subir a plateia virtual. Eu, oi? Oi. Como assim? Mas isso não estava no briefing. Isso não estava alinhado. Ah, mas a gente quer. Aí eu, tá, mas agora não vai dar. Me dá um tempinho pra gente preparar isso, né? Então, a gente teve que correr atrás, preparar a plateia. Então, demorou um certo tempinho, não foi no tempo que o cliente queria, mas a gente conseguiu subir a dinâmica, mas porque não estava alinhado, não estava brifado. A gente não sabia que o cliente queria essa dinâmica. Então, acho importante, cliente, passe realmente todas as informações pra gente. E hoje a gente vai dar algumas dicas logo mais pra vocês sobre isso, né, sobre como fazer evento. E vale o reforço também, né, Deia, que não é só o online. O presencial a gente também tinha alguns problemas. Então, a gente precisa saber de todas as informações, né? É importante, né, um briefing com os detalhes. Você vai perder alguns minutinhos, mas os detalhes são importantes pra que lá na frente, no dia do evento, ele aconteça com sucesso. Sim, e falando de sucesso, né, eu vou atrelar aí a questão de budget. Eu tive um case também de um evento que a gente fez pra uma associação, que foi muito legal o evento. Apesar deles serem super organizados, eles eram muito organizados, eu tinha informação da expectativa dele. O budget que ele tinha pro evento, o que ele queria ser trabalhado naquele evento. Então, o evento fluiu sem novidades, tranquilo, sem emoção, né? Então, fica muito mais fácil de trabalhar isso. Então, quando você tem as informações, a gente tem sucesso. O sucesso é tanto pra nós quanto pro cliente, né? Sim. Fluido super tranquilo, né? Acontece. Com certeza. E eu acho que é isso. Você tem mais algum case pra compartilhar ou a gente vai deixar com gostinho? Eu acho que é isso, né? Vamos deixar com gostinho de quero mais, porque a gente tem muita coisa pra contar e compartilhar com vocês. É verdade. Então, depois a gente quer saber aí o que vocês estão fazendo pra melhorar esse briefing, né? Então, não percam nossas dicas lá no workshop, que vai acontecer logo mais, pra que vocês entendam aí quais são as perguntinhas, o que a gente precisa saber pra ter o briefing dos sonhos e, consequentemente, realizar... Um evento de sucesso, né? Exatamente. Um evento dos sonhos também, né? Com certeza. Então, não percam. Fiquem com a gente aí e confira as nossas dicas junto com a gente. Isso. Esperamos vocês. Obrigada. Obrigada.